Olá meninas, tudo bem? Gente, então eu trouxe a Mari aqui e a gente queria falar um pouquinho sobre a arte que ela fez no cabelo porque eu vou colocar uma foto agora pra vocês Então meninas, vocês viram como ela era antes? Ela resolveu rascar o cabelo Tem algum motivo, né Mari? Tem e bem grande E ela vai contar pra gente agora Meninas, então eu vou explicar pra vocês o que aconteceu Então assim, eu não tive parte químico não tô doente, né? Mas eu fui fazer uma doação pra alguém Eu raspei meu cabelo pra fazer uma doação pro hospital de clínicas Eu doei meu cabelo pra eles fazerem uma peruca Porque assim, cabelo é bom, é bonito Eu cuido do cabelo de todo mundo Amava o meu também Só que alguém ali do lado, se a gente parar pra pensar precisa mais do que eu O meu cresce A pessoa que tá esperando ali, ela vai demorar um pouco mais Então eu acho que é amor à profissão e amor ao próximo E você se acha bonita com esse cabelo? Linda Bonita com esse cabelo? Linda Você se acha bonita com esse cabelo? Linda Sim, meninas Porque a beleza da mulher, ela não está só no cabelo Ela não tá... Como que eu posso dizer pra vocês? É até difícil de explicar assim Porque pra mim, ah, é legal a mulher ter um cabelo comprido Um cabelo bonito, bem hidratado Só que a beleza da mulher, ela tá aqui dentro É dentro de si A gente tem que se amar primeiro Depois a gente olhar o que tá externo Porque às vezes você vai no salão Ah, a cabeleireira é um ser humano Ela tá ali, ela tá atrás de você Mas às vezes ela não tá num bom dia Ela não tá legal pra ela mesmo E acontece um erro Ou ela erra a cor do teu cabelo Ou um corte, ela tira um dedo a mais do que você pediu Gente, parem pra pensar que tem alguém ali Com mais necessidades do que você Às vezes é um dedinho de cabelo que ela errou Às vezes é uma cor de tinta que ela não soube acertar Mas ela é um ser humano Se máquina erra Quem dirá a gente que tá aqui e o coração bate Então é pra mostrar pra vocês Como que uma mulher que realmente precisa Que tem um problema, que tem um câncer Que tá batalhando pela vida Ela se sente sem o cabelo E quando ela passa na rua, todo mundo fica olhando Pra saber, meu Deus, o que que tá acontecendo? Você sabe que vai morrer? Não, ela não vai morrer Ela tem chances de vida Então é pra aprender Que às vezes pequenos gestos vão transformar a vida de muita gente Um beijo pra vocês Então meninas, esse é o vídeo Eu quis trazer a Mari Porque eu achei que a atitude dela foi muito nobre A partir de quantos centímetros, Mari? Trinta centímetros A partir de trinta centímetros Você pode doar para o hospital De qualquer hospital da cidade? Como que é, Mari? Não, eles recebem doação no HC No cotolengo Eles aceitam doações de cabelo Só que o que eles mais precisam São de pessoas interessadas a tecer o cabelo pra fazer as perucas Mas e se a pessoa que tá me vendo aqui mora em outra cidade? Pode mandar via postal Eles aceitam cabelo É só entrar em contato com qualquer hospital que aceita a doação do cabelo Principalmente instituição que tem relação com o câncer Mas qualquer cidade que tem um hospital pra câncer aceita o cabelo, né? Aceita o cabelo, né? É, em qualquer país, né? Então tá, gente É esse o vídeo pra vocês Se tocar o coração de vocês Façam também Vocês ganham o certificado, né, Mari? Ganha, aham Como que é o certificado? É, o certificado é como se fosse uma prova da doação que vocês fizeram pra hospital Ali vai ter uma pessoa responsável que vai assinar o seu certificado E a Mari vai dizer, essa pessoa fez uma doação de coração para o tal e tal Ai, que lindo, gente É um presente, né? E a Mari vai vir aqui ensinar a gente a amarrar lenço no cabelo, né? Então é isso, pessoal Se você gostou desse conteúdo, por favor, clique em gostei Inscreva-se no canal aqui pra ser nossas amigas Porque nós queremos muitas e muitas amigas Porque quanto mais pessoas souberem desse conteúdo, melhor, tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Ah, voltei Lógico que eu voltei Pra quê? Pra fazer a chamada Pra ver se vocês estão presentes aqui Chamadas de beijo Se você estiver assistindo e estiver presente Comenta aqui embaixo o presente Só pra eu saber que vale a pena mandar beijo pra todo mundo Então vamos lá Beijo pra Milene Fernanda Para Ana Oliveira Para Ana Oliver Beijo Para Drica Maria da Paz Silva Rafa Ribeiro Mariane Miranda Ana Clara Rezende Ana Clara Rezende Milena Ribeiro Luiz e Vitória Luiziane Luiziane de Souza Chaves Beatriz Arcanjo de Souza Canal Ana Júlia Silva Júlia Barros Giovana Machado Jéssica Pongaski Madu Marins Gabi Reimberg Gente, essa Gabi Ela fez um vídeo pra mim Eu vou colocar aqui embaixo Amei Vamos ver Fernanda Carvalho E Emanuele Bicalho Drummond Gente, um beijo pra todas vocês Cada vez que vocês mandarem beijo Vai aparecer em algum vídeo Tá bom? Beijo E agora sim Fiquem com Deus Tchau